Bonshi Bonshi Bom 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 Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom, bom Mas eu só quero educar meus filhos Darnar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar Com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, bom Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibombom, bom Bom, xibom, xibombom, bom Bom, xibom, xibombom, bom Bom, xibom, xibombom Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver Quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibombom, bom 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri